Oi, gente! Hoje eu estou aqui em uma exibição de perfumes e eles fizeram a maior parede de perfumes do mundo. São milhares de frascos de perfumes expostos. A Armaf é uma das marcas que fazem parte do grupo e também tem várias marcas de contratipo. Uma delas é o contratipo da Penhalligans, que se chama Georgians. Eles estão exibindo aqui. Tem mais contratipo, na verdade, do que marca própria. Essa daqui também é imitando alguns perfumes, imitando a Penhalligans também. A maioria desses perfumes eu não conheço, mas quando a gente olha no frasco, já dá para perceber o que eles estão tentando imitar. Igual esse daqui, Choice. Parece que eles estão querendo imitar o Chloe. E é muito legal os perfumes que eles têm aqui. O preço deles também estão ótimos. Os preços deles. Rose e o Oud. E aí a gente pode experimentar o que a gente quiser. Tem... Os testers aqui. Eu vou ver esse aqui. Aqui, imitando o Wood for Greatness. Essa marca aqui, Jenny Glow. Eles fazem imitação do Joe Malone. É bem gostoso, viu, o perfume deles. E eu gostei da qualidade do frasco. Super pesado, super bem feito. E tem um preço, assim, ótimo. Esse daqui, por exemplo, custa R$ 85,00. Esse é o Peony. Bom, realmente, a maioria dos perfumes aqui são contratipos. E... É uma quantidade, assim, infinita de perfumes. Bonitinhas. Gartelha. R$ 20,00. E os preços dos perfumes são incríveis. Contratipo da Britney Spears. R$ 25,00. R$ 25,00. Aqui, os perfumes são... Os perfumes da Armaf. Olha que bonitinha a caixinha desse. Eu gostei desse estilo desse frasco. Eu achei bem diferente. É um triângulo... Com couro por cima do vidro. Eu achei bem diferente esse perfume. Cenorita. E a Armaf está lançando um novo Clube de Nuit Imperial. E esse perfume é um contratipo do Delina. Mas ele não tem o Rui Barbo. Então... Eu gostei bastante desse perfume. Eu achei ele uma delícia. Olha que bonito esse. Oros. Vem nessa caixa aqui. A apresentação dele é bem bonita. Depois eu vou provar. Esse gel dourado. Que lindo! E aqui tem outra parede de perfumes expostos. Realmente, a quantidade de perfumes é assim... Incrível! Olha que linda apresentação deste. Oros. Nossa, que lindo esse frasco! Tchau! Tchau! Body Splash Aqui são os Body Sprays Gente, tem muita variedade de coisas Muita variedade De perfumes, de sprays De perfumes pra casa É difícil até mesmo a gente escolher algo Porque são muitas variedades Olha que bonito Um desodorante Mas eu gostei do design dele Até mesmo o frasco Do desodorante Eles fazem Olha que lindo Detalhe com uma borboleta Tudo isso daqui É desodorante São uns três corredores Só de desodorante Que bonito esse frasco Um momento Já me falaram que esse perfume aqui é bom O dele é bem diferente Bem fresco Ele é gostoso Bom, por enquanto A saída dele Nossa, ele é gostoso Mais desodorantes Armaf Niche Então são perfumes aqui da Armaf Mais de nicho Olha que lindo Que bonitinho A apresentação dele Aqui são Outros perfumes da Armaf Que fazem parte Do Na coleção de nicho Eles Esse aqui é Armaf Ego Nossa, que legal Eu amo a criatividade Que eles têm nos frascos Eu amei Esse aqui Tem essa fotografia De um homem árabe Chama Nômade Ele é da Armaf Sim É da Armaf Gente Que perfume lindo Olha que incrível Eu amei esse perfume Tem um zíper aqui Eu acho que eu vou provar ele Mesmo ele sendo masculino Eu quero provar ele Nossa, é delicioso esse perfume Olha que frasco Incrível Bucifalos 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 O nome do perfume É um nicho Da Armaf Nossa, que lindo Esse frasco Não sei qual é O perfume que Ele está imitando Mas ele é bem gostoso Eu gostei Mono list Bom, com certeza Não tem como Eu mostrar pra vocês Todos os perfumes Porque É uma quantidade Imensa Mas É realmente Dá pra gente ficar aqui O dia inteiro Só provando perfume Esparta Femme Esse deve ser algum Contratipo da Jean Paul Gaultier Pelo estilo Do frasco dele Clube de Nuit Que eu acho que São os perfumes Mais vendidos Da Armaf Com certeza Eu vou passar na mão mesmo O rifador dele É ótimo É uma bruma Delina Gente, que delícia Maison Lux Gypsy Water Gente, que delícia Delicioso Aqui são somente desodorantes Muitos desodorantes Bom, e todos os perfumes Que você quiser Você vai achar o desodorante Isso é bem legal É a marca da Jenny Glow Que faz um contratipo De Joe Malone Tem o perfume lá do outro lado E aqui tem a linha Dos desodorantes A Armaf também Tem a linha dos desodorantes Então isso é legal Desodorante imitando O Baccarat Wood Nossa, eles fazem um design Interessante até para o desodorante Olha que legal Um desodorante de... Ah não, esse daqui é... Desodorante de casa Como diz? Air freshener Essa é a caixa Gêniclo Ah, que legal 30 ml Para experimentar Um perfume Custa 250 25 Gostei Just Jack Ah, esse é um para um homem E um para uma mulher E tem Esse daqui também Ah, está fechado Cada um Vai ter uma seleção diferenciada Mas Não dá para mostrar Que as outras caixas Estão fechadas Esse daqui Contra tipo do Creed E se chama Crest Parece mesmo Creed Aventus Crest White Eu já não estou sentindo O shape De nada Aqui É muito parecido Uau Custa 100 Dear Hans Esse perfume Gente, dá vontade de levar Mas eu ainda estou cheirando O que eu experimentava Lá na frente Que é o contra tipo Do Delina E está ficando assim Cada vez melhor Ai, que delícia Mas tem muitos Que eu não sei Qual é o contra tipo Igual esse aqui Coral Eu não sei Qual que está imitando Porém Um frasco super bonito Deve ser algum perfume De nicho Deе ser algum perfume então gente vou continuar aqui provando alguns perfumes e se eu comprar algum eu mostro pra vocês tá bom obrigada por assistir e até o próximo vídeo tchau tchau tchau